Os municípios da Zona Sul possuem histórias curiosas na criação de seus nomes. Você já ouviu falar em cacimbinhas? É o antigo nome de Pinheiro Machado, tradicionalmente conhecido pela ovinocultura. Pinheiro Machado possui um rebanho-ovino com mais de 150 mil cabeças. Apesar da atividade projetar o município no cenário nacional, a população não esquece do nome original do lugar, cacimbinhas. Historiador e escritor, Miquel Régio escreveu A Lenda da Cacimbinhas. E é ele que vai nos falar a origem desse nome, Régio. Por que o nome cacimbinhas? Bom, cacimbinhas, porque essa região era um ponto de parada, que ficava ao final de um dia de jornada dos dois cursos de água mais próximos, tanto para o lado de Pelotas como para o lado de Bagé. Os carreteiros e viajantes que faziam esse percurso com destino aos recém-criados municípios da fronteira, aqui faziam seus pernoites. Como não havia água, eles criaram cacimbas, das quais esta, chamada Cacimba de Cabacho, é hoje um símbolo dessa época, desse tempo e dessa história. E também dessa lenda. Lenda esta que foi criada devido a um dos donos das terras que compõem hoje o nosso município, junto com seu amigo, que era dono de uma outra cismaria, que dividia as terras que eram divididas pelo divisor de água que fica no centro da praça da cidade. Como ele havia ficado cego, o amigo induziu-o a que fizesse uma promessa à Nossa Senhora da Luz de doar um terreno para a construção de uma capela e futuramente de uma vila em honra à Nossa Senhora da Luz. E daí para o nome de Pinheiro Machado? Pinheiro Machado é uma história um pouco triste para a nossa lembrança. Filho de um morador, que não era filho de Cacimbinhas, assassinou o senador José Gomes Pinheiro Machado, no Rio de Janeiro, de maneira covarde. Um intendente provisório, de nome Neide Lima Costa, de maneira arbitrária, ele e um secretário publicaram, em 30 de outubro de 1915, nas portas da prefeitura municipal, um artigo mudando o nome de Cacimbinhas para Pinheiro Machado. Os produtores do município, desde a sua criação, mantêm na propriedade rural a tradição da boa ovinocultura. Sempre tratamos a produção ovina com a questão de condições aos ovinos para produzirem boa lã e bons cordeiros. Hoje a gente está fazendo um trabalho de manejo do campo nativo, a gente introduz a zeven no campo nativo e adubação, ou nos piquetes de exparição. E com cordeiros nascendo até com 5 quilos, 4,800, então a média de 4,5 quilos é normal dos cordeiros nascidos esse ano. Ah, o cordeiro. Quem é do campo, sabe identificar. Agora, quem não é, já tem dificuldades. Tecnicamente, o cordeiro, até romper os dois dentes, que a gente chama, seria com 11 meses. O cordeiro com 12 meses, o ovinho vai estar rompendo os dois dentes, as pinças. A troca dos dentes acontece nessa faixa etária até 11 meses e meio. Isso seria um cordeiro.